Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento todos os Srs. Deputados e cumprimento também a Dra. Patrícia Silva Gonçalves. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu queria começar por felicitá-la pela sua indigitação. Tanto aquilo que foi a sua exposição inicial, também como o currículo que nos foi entregue, eu penso que nos dão sólidas indicações, tanto para perceber o motivo da sua indigitação, como também para perceber as condições que tem para cumprir este mandato. Aliás, o próprio relatório da Careza apêndica isso mesmo. E, portanto, em nome do Grupo Parlamentar, desejar que faça um excelente mandato no cumprimento daquilo que é a missão e as atribuições da ANACOM. Eu tinha um primeiro conjunto de três perguntas gerais, começando num contexto em que, e isso já foi sublinhado pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, de que a natureza dos mandatos dos membros dos Conselhos de Administração é autónoma. Aliás, a doutora foi designada diretamente e por isso dá-lhe um conjunto de responsabilidades e de competências que devem ser exercidas de forma livre e independente em relação aos outros membros. E por isso eu perguntava-lhe, porque nós não ouvimos na sua exposição inicial, ou pedia-lhe que fizesse um pequeno enquadramento daquilo que é a sua opinião, ou aquilo que entende pelo estado da regulação em Portugal, o estado, aliás, qual o estado da regulação do setor das telecomunicações em concreto, e também quais é que entende serem aquilo que são os desafios futuros do setor regulatório. O Partido Socialista entende, obviamente, ou defende reguladores fortes que defendem o interesse público, e, obviamente, perguntava-lhe também nesse contexto, e no contexto do mercado competitivo e em constante inovação, se não entende que um regulador deve ter também uma capacidade de antecipar problemas, e perguntava-lhe como é que pretende, ou se entende que isto é importante, e como concretizar essa capacidade de antecipar problemas. Depois, perguntava-lhe também, visto que a ANACOM tem associado à sua missão um conjunto de valores e de atribuições, é como é que, de forma concreta, como é que ajudará a dar cumprimento a essa missão e às atribuições da ANACOM. Perguntava-lhe também se defende mais ANACOM, ou, por outro lado, uma ANACOM posicionada de forma adequada, e porventura diferente, e se sim de que forma, e, neste contexto, perguntava-lhe também qual é o seu atual entendimento sobre a atual lei-quadro das entidades reguladoras. Depois, de forma mais específica, e visto que, naquilo que foi a sua exposição, mas também no relatório da Cresap, identificou, portanto, a necessidade de dar cumprimento ao plano de atividades potriênio 2021 e 2023, e destacou quatro grandes ações, portanto, o mercado de telecomunicações competitivo, a necessidade de reduzir a assimetria no acesso às telecomunicações entre regiões, a necessidade de um serviço postal nacional eficiente, e a necessidade de uma rápida implementação de 5G. Eu perguntava-lhe, até neste contexto do atual leilão de 5G, portanto, a ANACOM é independente no exercício das suas funções, e não se encontra sujeito à tutela governamental. Mas isso não prejudica a coadjuvação da ANACOM ao Governo, no domínio das comunicações, nem na definição de orientações pelo Governo, quando a ANACOM atua em representação do Estado. E, portanto, eu perguntava-lhe, nós, atualmente, temos um regulamento do leilão de 5G, que é a responsabilidade da ANACOM, não está alinhado com aquilo que são os objetivos da Estratégia Nacional para o 5G, aprovada em resolução do Conselho de Ministros, isto é uma evidência, feita é, aliás, admitido pelo Governo, e eu perguntava-lhe qual é a reflexão crítica que faz sobre este desalinhamento entre o regulador e os objetivos de natureza política. E perguntava-lhe se é normal que assim aconteça. Perguntava-lhe também qual é a reflexão crítica que faz do atual conteúdo do regulamento, e até do processo de leilão de 5G, nomeadamente quanto àquilo que é a proteção e a garantia do interesse público. Aliás, nós sabemos que já passaram mais de 6 meses, e não há fim à vista para o término do leilão. E, portanto, até nesta, portanto, em consequência, perguntava-lhe também se este processo, daquilo que vemos até agora, se é um sucesso ou um insucesso, e se há aprendizagens a retirar por parte da ANACOM. Depois, perguntava-lhe também um último bloco de questões, que tem a ver com a nova lei das comunicações eletrónicas, qual entende ser a relevância deste processo, portanto, da revisão da lei das comunicações eletrónicas, e se tem algum contributo importante para este processo de revisão. E depois perguntava-lhe também, visto que uma das alterações que a ANACOM até referiu no seu parecer, é que, ao contrário até do que acontece atualmente, a ANACOM entende que devem estar reservadas à Autoridade Reguladora Nacional, a gestão eficiente, portanto, a totalidade da gestão, da competência de gestão do espectro radioelétrico, por exemplo, no âmbito da atribuição de direitos de utilização, na aprovação de regulamentos dos processos de seleção concorrencial. Eu perguntava-lhe se concorda com esta alteração que é proposta pela ANACOM, até num contexto daquilo que se tem passado no atual Regulamento de Leilão do 5G, e se não acha que este tipo de competências deveria estar, não nos reguladores, mas reservada àquilo que são as orientações de poder político. E, portanto, eram estas, eu penso que já são questões bastante suficientes para o tempo que tem de resposta, e, portanto, terminava desejando-lhe mais uma vez sorte e felicidades para aquilo que é o mandato que vai iniciar. Muito obrigado. Obrigado.